E aí, cambada de vagabaldes, trago mais um Dicas e Truques, e não esquecendo de avisar que nesse final de semana, dia 13 de novembro, eu vou estar junto com o vai ser em Juiz de Fora, Minas Gerais. E se você estiver por perto, dá uma passadinha lá, vamos trocar uma ideia, o link tá aqui na telinha, ou você pode pegar o link na descrição do vídeo, e é nóis. Nessa edição do Dicas e Truques Pocket, eu trago pra você o jogo Virtual Fighter Animation para Game Gear. Sim, existe uma animação, um anime, como você preferir chamar, dessa famosa franquia de jogo de luta da SEGA. Então, se você tiver curiosidade, dá uma procuradinha na internet, que tem sim. E o dia que ele vier oficialmente pro Brasil dublado, eu vou comemorar pra caramba, é sério. Aqui, eu vou te ensinar como jogar com uma personagem secreta, Dural. Esse código vai ser bem simples e rápido, então já calibra o dedo no like aí, e se embora aprendeu o truque nesse game 2D, que é de uma franquia em 3D. Quando você estiver no menu de seleção do jogo, você coloca em modo Versus, porque esse código só funciona no modo Versus. No History Mode, Never. Então, só no modo Versus, beleza? É só entrar. Na tela de Player Select é que a mágica vai ser feita. Você vê que ela não tá como selecionável, mas é muito fácil fazer. É só você apertar o botão Start 1 e 2 juntos e caua a banga. Tá aí, ó. Simples assim. Pra quem nunca jogou esse game, pode achar ele um pouco duro, mas pra um game 2D e de Game Gear, que simula a jogabilidade da versão 3D, pra mim tá legal pra caramba. Então agora é só isso. Divirta-se, mané. Quero mais vídeos como esse. Se inscreva no canal. Deixa seu like, seu comentário. Joga nos grupos que você frequenta, nas suas redes sociais. A Bonita faz todo esse ritual, toda ajuda é bem-vinda. E aí, gostou do código? Vá usar? Já sabia? Sabia das coisas que foram faladas aqui no vídeo? Deixa aqui nos comentários. Não se esqueça que a gente espera vocês lá em Juiz de Fora, Minas Gerais. E eu espero que esse vídeo seja útil pra alguém. Então, é nóis, queiroz. Tchali Brau, tchali Brau. Se você gostou, deixa o like que é, brother. Se você não gostou, vai pro Inferno, mané. Em ritmo de jogo 2D, que era 3D, mas virou jogo de portátil 2D.